Hoje é dia de falar sobre um álbum aqui do Kiss, que eu não sou tão fã assim, né? Você sabe que eu gosto de todos os álbuns do Kiss, mas tem alguns que a gente não gosta tanto assim. E é o caso do Lick It Up. Vocês estão vendo aqui, ele tá lacradinho. Eu vou abrir ele, fazer um box, mostrar alguns trechinhos desse álbum e falar umas curiosidades. Então vamos conferir. Eu sou o Fábio e esse é o Rocks Asso. Olha, esse específico aqui, se eu não me engano, eu peguei ele na Amazon. E por falar em Amazon, nós temos um grupo de promoção de CD e vinil e alguns livros sobre Rock. O convite vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E já comenta aqui embaixo o que você acha especificamente aqui desse álbum Lick It Up do Kiss. Vamos abrir? Bem pessoal, primeiro eu tenho aqui uma etiquetinha, não fala nada demais aqui. 180 gramas, vinil, 1975. Então vamos abrir ele. Então tá aí o Lick It Up. Ele foi lançado no dia 23 de setembro de 1983. O produtor é o Michael James Jackson. Foi gravado esse álbum em dois estúdios. Então eles fizeram um corre aí, né? Pra tentar gravar o mais rápido possível. E é o primeiro álbum da banda sem máscara. Quem não se lembra na MTV que anunciaram, né? Exatamente foi um grande evento na MTV. Eles colocaram o rosto com máscara e de repente aparecia cada um que foi um grande choque na época. E essa estratégia, né? Ela foi por marketing. Afinal de contas, essas máscaras que já não eram um grande atrativo da banda, deu certo, né? O lance de tirar a máscara. E após o marketing, né? Desse lance da cara limpa, o sucesso do Kiss, só pra vocês terem uma ideia, ele triplicou. Isso mesmo. E aqui a gente vê uma capa bem simples, na verdade, com os membros. Aqui sempre, né? Quando a gente fala Kiss, é sempre postando a Edine. E vamos ver se os dois mudam ou não. É o Eric Carr, um dos melhores bateristas, na minha opinião, do Kiss. E o Vinnie Vincent. Vinnie Vincent aqui, que tinha aquela espécie de esfinge na cara, né? Negócio egípcio. E aqui nós temos as músicas que compõem esse Lick It Up. Vou falar um pouquinho sobre elas, ó. Nós temos primeiro a Exciter, onde o Gene e Paul, eles não gostaram do modo como o Vinnie tocou a Exciter. E eles acabaram chamando o Rick Deniger pra substituir nesse som. E o Vinnie ficou puto com isso. Ele não aceita até hoje esse lance deles terem estragado a música Exciter, né? Afinal, ele soube meio que em cima da hora. Então ficou um clima meio pesado. A Notes for the Innocents, onde o Gene canta, ele escreveu a letra a partir da guitarra do Vinnie. A clássica, que todo mundo deve conhecer, que é a Lick It Up, que foi feita pelo Paul Stulley e pelo Vinnie Vincent. Interessante que o Vinnie Vincent, ele mostrou esse som pro Paul Stulley. E meio que ele não ligou, nem deu bola. Ignorou essa música. Aí o Gene, ele mostrou pro Gene também. Outro dia, separado, o Gene falou, mostra pro Paul novamente. Aí o Vinnie, sabe o que ele fez? Ele chegou lá e falou assim, vou tocar como se fosse um som inédito. Como se o Paul Stulley nem tivesse ouvido. E ele tocou, ele alterou quase nada no som. E o Paul Stulley adorou a música. Uma coisa louca. E foi esse enorme sucesso do Lick It Up. A próxima, Young and Wasted, né? Foi feita por Gene, onde ele fala sobre uma geração. E ele se inspirou no artigo pra fazer essa música. E fechando o lado A, nós temos aí a Gimme More, que novamente feita pelo Paul Stulley e pelo Vinnie. Onde a ideia era ter um som mais acelerado. E eles conseguiram fazer nessa música. Vamos pro lado 2 aqui agora. O lado 2 começa com How Is Breaking Loose, que eu gosto dessa música. Foi feita pelo Eric, onde ele ficou arrasado. Que eles mudaram algumas coisas aqui, como a batida. Então a gente vê. Temos o Vinnie, que ficou puto, que eles mudaram o Exciter. E agora o Eric ficou puto, que eles mudaram o How Is Breaking Loose. Que coisa, né? Próxima, A Million To One. Foi feita pelo Paul Stulley e pelo Vinnie. Com uma pegada mais melódica nesse som. E tem um belo vocal do Paul Stulley, por sinal. Feats Like A Grove, que foi feita pelo Dini e pelo Vinnie. E o Dini, ele tinha certa dificuldade de cantar essa música ao vivo. Embora eles tiverem usado bastante na turnê, né? A Dancing All Over Your Face, que foi feita pelo Dini. A mais fraca do álbum, na minha opinião. E fechando, nós temos essa aqui. And On The Eity Day, que foi feita pelo Dini e pelo Vinnie. E o Dini, ele disse aqui numa entrevista que o Vinnie, ele era rápido demais. Inserir algumas ideias pra esses sons, né? Como a gente pode ver, falei pra vocês, né? A maioria aqui, o Vinnie, fazia parte dos sons. Ele era rápido no gatilho e na guitarra também. Vamos abrir pra ver se o álbum é um álbum simples. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Nada. Ah, legal, veio as letras, né? Pra você acompanhar. Tudo certinho. Aqui também. E o vinil, cadê, cadê? Opa! Também bem simplão, ó. Preto. Calogo aqui, a gente vê o lado B. E aqui, nós vemos o lado A. Vamos colocar pra rodar uns trechinhos? E eu já volto aqui pras considerações finais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem gente que ama, tem gente que odeia esse álbum. Então, pra mim, ele tá entre os piores na categoria do Kiss, né? O meu gosto pessoal. Então, é difícil eu recomendar esse álbum pra você que quer ouvir algo do Kiss. Se eu recomendar esse álbum, difícil, viu, pessoal? Tem outros álbuns bem melhores. Mas se você é aquele fã que quer ter tudo da banda, então esse álbum é indispensável na sua coleção. O legal é que nós temos a participação do Eric Carly e do Vinny Vincent, né? Então, isso torna aqui algumas músicas bem interessantes. Mas é um álbum aqui que mantém na coleção, tanto em CD e agora em vinil. Então, devido a esses fatos aí, eu recomendo parcialmente esse álbum. Beleza? Review feito. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo suas observações sobre esse álbum Kiss. Ele tá nos seus top favoritos ou os top 5 que você menos gosta da banda. Deixe seu like. Se inscreva no canal do Rock Zaço. Afinal de contas, não vamos deixar o Rock morrer. Até a próxima. Valeu!